Pode falar, o que é isso? Dilatação linear, variação de comprimento, dilatação do comprimento. Comprimento inicial. Muito obrigado, coeficiente de dilatação linear. Tudo igual, tudo igual. Isso, superfície inicial, volume inicial. Tu já dominou então o nome de cada letrinha, o que é indispensável para resolver uma questãozinha. Chão de bola. Como é que se calcula uma variação nessa venda? Não espere que no vestibular vai estar que delta L é L menos L zero, que delta S é S menos S zero, ou que delta T é T menos T zero. Isso a gente considera que o aluno já sabe. Viu o delta, que é a letra grega maiúscula, o delta maiúsculo, já sabe que é final menos inicial. Show de bola. O que é isso? A variação de volume aparente é a dor líquido. Ou se tu preferir com eficiência de dilatação aparente e volumétrico, é o dor líquido menos o do recipiente. Faz uma conta só, às vezes agiliza. A página que eu te pedi para tentar, a primeira página era a cento e quinze. Como eu fiz o vinte e um lá, e aí eu até ia fazer o vinte e dois, só que eu vi que o vinte e dois era igual ao vinte e um. Eu guardei o vinte e dois para eles tentarem, quem não tentou ainda. E vou fazer o vinte e dois aqui. Se tu não tentou o vinte e um, tu faz depois o vinte e um que é idêntico e assiste a correçãozinha. Ou então, numa outra aula, o médico só faz o vinte e um de novo, que eu não entendi, que eu falei com o maior prazer. Bom, o dono de um posto de gasolina consulta uma tabela de coeficientes de dilatação volumétrica, obtendo gama do álcool igual a dez na menos três graus Celsius na menos um. Gama do álcool, dez na menos três graus Celsius na menos um. Assim, ele verifica que se comprar quatorze mil litros do combustível em um dia em que a temperatura é vinte graus, V0, quatorze mil litros. Temperatura inicial, vinte graus. E revendê-los num dia mais quente, em que essa temperatura seja trinta graus, estará ganhando... Que tipo de dilatação é essa? Volumétrica. Copia a fórmula da dilatação volumétrica. Muito bom. Delta V é o que eu vou ganhar. Quatorze mil. Vezes gama, dez na menos três. Tá grandinho já. Final menos inicial, dá dez. Um, dois, três, corta com dez na menos três. Sobrou quatorze vezes dez. Cento e quarenta litros. Show de bola. Um vírgula quatro vezes dez na dois. Letra A. Cara, essa é a que era pra tu ter tentado depois da aula. Que aí tu acerta e tu bate no peito. Beleza. Isso é fundamental. Te imagina lá, primeiro. Aí pronto, eu sou feio, eu sou ruim, eu sou fraco. Aí não faz mais nada. Aí o cara vai pra internet mesmo. Então é isso que é importante. Não pode começar pelo pedreiro, pela questão pedreira. Sempre pela questão light. Vinte e dois. Bem legalzinho. O vinte e três eu fiz. O vinte e três eu fiz. E não tem mistério nenhum. Só pensar um pouquinho. Vou fazer o vinte e quatro aqui. Vamos dar uma olhadinha nesse vinte e quatro. Vira o frede lé. Quando um frasco completamente cheio de líquido é aquecido, ele transborda um pouco. O líquido, o volume do líquido transbordado mede a dilatação absoluta do líquido. Não. Não, não. O que transbordou é o que aparenta ter ocorrido. A dilatação absoluta do frasco. Não. Não, não. Nada a ver. A dilatação aparente do frasco. Não. Não. A dilatação aparente do líquido. Sim. Foi isso que a gente viu na aula, né? O que transborda é o que aparenta ter dilatado. Mas não é a dilatação verdadeira. Então, uma questão teórica mais light. Quando chegou na outra página, um cara pediu o exercício trinta. Cara, que bonito aquele exercício. Só que só vale a pena realmente matar esse belo exercício se alguém já tentou. Alguém está preocupado com ele por enquanto? Quer mais uns diazinhos? Tenta mais uns diazinhos. Aquele ali depois que tu fez os mais básicos, o trinta é top. Certo? E se errar, não fica magoado. Traz a dúvida para a sala de aula, que a gente faz bonitinho. Deixa eu fazer um outro, então. Para calcular a dilatação da Torre Eiffel. Como assim, professor?